Pessoal, tudo certo com vocês? É o seguinte, eu já desinstalei o Cyberpunk, estou reinstalando para poder ver se eu sinto os efeitos do patch 1.2, e para quem não sabe ou não está percebendo nenhuma alteração, você precisa desinstalar o jogo e reinstalar. Eu não sei se você tem que começar um save game novo, eu acho que não precisa, mas você precisa desinstalar o jogo e reinstalar. E o feedback que eu tenho recebido até o momento das pessoas que estão no Playstation e no Xbox é o melhor possível. Disse que a mudança foi bem significativa, que o patch arrumou muita coisa, claro, não está perfeito, ainda existem problemas, mas honestamente pessoal, alguém esperava que dois Pets, o patch 1.1 e o patch 1.2 fossem resolver todos os problemas? É muito problema. É claro que dois Pets não vão resolver tudo, mas uma promessa feita parece que já foi entregue. Os principais problemas, vejam, foram mais de 600 correções nesse patch. Os principais problemas foram realmente sanados, foram resolvidos, o jogo está ótimo, parece que ainda está tendo algumas quedas de frame, mas é como eu falei, ninguém espera que o jogo esteja 100% perfeito. vai ter, obviamente, vão ter alguns probleminhas ainda. Então, se você baixou o patch e não está sentindo nenhum, não está surtindo nenhum efeito aí no seu console ou no seu PC mediano, saiba que você precisa desinstalar o jogo e reinstalá-lo novamente, beleza? Para poder funcionar. Foram várias correções, várias, 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 várias. Algumas adições, eles adicionaram alguma coisinha, alguma mudança, como, por exemplo, eles resolveram o problema do spawn mágico, do surgimento mágico da polícia. Agora a polícia demora um pouco para chegar no local do crime, o que deixa um pouco mais realista, aumenta um pouco mais imersão e conserta alguns probleminhas bem escrutos que estavam acontecendo da polícia surgindo de forma mágica dentro de locais e tal, em que não tinha como surgir. Isso quebrava completamente a... Enfim, a imersão quebrava o clima da gameplay. Eles também resolveram alguns problemas de queda de frame, não todos, mas muitos problemas. O jogo, para muitas pessoas nos consoles, estava ali entre 10 e 15 fps. Parece que melhorou absurdamente isso aí. As texturas, parece que todas, com uma ou outra exceção, estão todas ok agora. Enfim, foram mais de 600 mudanças. Entre correções e alguns adicionais. Parece que a inteligência artificial melhorou um pouquinho, mas eu acredito que, para a inteligência artificial ficar da hora, vai ser necessário mais um patch ou dois. Eu chutaria dois. Eles vão começar a entregar as DLCs gratuitas, que são aqueles conteúdos pequenininhos, né? Uma coisinha ou outra que é adicionada. As DLCs gratuitas começam a ser entregues nesse ano. Vou repetir. Se forem apenas 10 DLCs, vai ser um tiro no pé, a não ser que estas DLCs não tenham um conteúdo pequenininho. Se elas tiverem um conteúdo mediano, maior que uma DLC normal, ok, podem ser 10. Mas o que esse jogo está precisando, além das correções técnicas que a gente já está vendo que estão indo, já estão a caminho, já estão no trilho, nos trilhos, o que esse jogo está precisando urgentemente é de conteúdo, né? Para preencher vários espaços vazios, etc. Uma outra mudança radical, radical que vai acontecer na CD Projekt Red, aliás, já aconteceu, já está ali nos viés de finalização dessa nova fase da CD Projekt Red, dessa segunda fase de reestruturação completa, é que em Vancouver, uma das cidades mais belas e mais estruturadas do Canadá, onde antes existia uma desenvolvedora pequena que já trabalhava com a CD Projekt Red, foi comprada e agora a CD Projekt Red tem uma sede canadense. O nome da desenvolvedora que a CD comprou é a Digital Escapes, né? Era um time de parceiros que a CD já tinha há muito tempo, que a ajudava há muito tempo, né? E agora comprou a Digital Escapes e virou a CD Projekt Red Vancouver, né? A primeira sede nas Américas é a CD Projekt Red Vancouver. E esta desenvolvedora, esta segunda, esse braço da CD Projekt Red vai trabalhar com jogos AAA. A CD não mais vai lançar um jogo AAA a cada cinco, seis anos. Ela agora vai passar a entregar em intervalos menores dois jogos AAA. Então, possivelmente, como o novo jogo AAA da CD Projekt Red vai começar a ser desenvolvido agora em 2021, lá no Canadá, provavelmente lá pra 2026, né? Se a CD Projekt não fizer nenhuma merda, lá pra 2026 e 2027, a gente vai estar recebendo o próximo jogo AAA da CD Projekt Red. Conculmitantemente, neste período, a CD vai estar entregando expansões. Vai estar entregando? Que coisa horrorosa que eu falei. Entregará expansões para o Cyberpunk 2077. Que jogo AAA é esse que a CD Projekt Red do Canadá vai estar trabalhando? Se eu tivesse que chutar, seria The Witcher 4. Se não for The Witcher 4, vai ser alguma coisa nesse sentido. Um RPG medieval, porque a CD falou que estava nos planos, e que já estava encaminhado o desenvolvimento de um novo RPG voltando ao universo medieval. Ela não quis dizer que era The Witcher. Então, pode ser que seja um novo, um novo IP. Eu não acredito que a CD vai ficar presa a dois IPs, né? A Cyberpunk e a The Witcher. Eu acredito que ela vai partir pra um terceiro IP. Propriedade intelectual, né? Intellectual Property. Mas nada disso está confirmado. Provavelmente, os esforços da CD Projekt Red Vancouver vão estar no The Witcher 3 para Play 5 e Xbox Series X e Series S. E depois que fizerem essa portabilidade, esse upgrade, eles vão partir pro próximo AAA, que eu estou chutando, se é The Witcher 4 ou algum RPG medieval. Enquanto isso, a CD tem espaço, tem mercado e tem muita possibilidade, não sei se vão fazer, mas deveriam, de explorar Cyberpunk 2077. A CD pode, nós estamos no início de 2021, ela pode explorar por três ou quatro anos conteúdo de Cyberpunk. E eu não estou falando de multiplayer, nada contra multiplayer, mas estou falando de conteúdo. Eu duvido que esse Cyberpunk começar a ganhar muito conteúdo e se tornar um jogo incrível em termos de conteúdo e de uma série de outras coisas, ele tem muito, ele tem muito potencial pra ser um jogo foda. Eu duvido que não vai gerar lucros pra CD. E vai manter toda a base de fãs ocupada. E a galera vai estar naquele hype, sabe? Naquela vibe de futurismo, de FPS, de tiro e tal. E de repente, ó, um RPG aqui cheio de história, cheio de conteúdo medieval. Claro que a galera vai gostar dessa quebra de clima, né? Ou quem sabe, se for uma propriedade intelectual nova, seja talvez um outro período, talvez um período moderno, mas não futurista, moderno atual. Bom, a CD tem o mobile, o jogo mobile pra lançar pra celular, e parece que as pessoas que fizeram testes com esse jogo disseram que ele tá muito legal. Eu, particularmente, não sou muito fã de jogo mobile. Mas, de qualquer forma, essas são as novidades sobre a CD Projekt Red. O patch 1.2 funcionou muito bem, deixou a galera que não pediu refund estar satisfeita. O patch, puta, deu uma ajeitada legal no jogo. Tem muita gente que começou a jogar. Muita gente. Tem um inscrito no canal, inclusive, que ele tava juntando dinheiro pra poder comprar o console dele, se eu não me engano, ou acabar de montar o PC. Então, ele não tinha podido jogar o Cyberpunk até esse mês, agora, em março. E, pra sorte dele, não tinha nenhuma semana que ele tava jogando. Chegou o patch 1.2, então, puta, a experiência dele tá completamente diferente de todas as experiências de todo mundo, né? Porque ele já tá pegando o jogo mais ou menos acertado. E ele tá adorando o Cyberpunk, diga-se de passagem. Mas o negócio é isso. Eu espero muito, mas muito, muito mesmo, que a CD siga o caminho do No Man's Sky, do pessoal da Hello Games, lance bastante conteúdo, mas muito conteúdo, comece a preencher todos os espaços vazios, porque esse jogo é um diamante bruto, é uma joia que precisa ser lapidada. Tomara que dê pelo menos uma ou duas expansões gratuitas, porque isso seria, assim, um puta de um pedido de desculpas, e seria muito maneiro, entendeu? Eu não acho que vai apagar os erros, mas eu acho que a gente não pode viver a nossa vida toda, sabe? Lembrando das coisas ruins. Errou? Bola pra frente. A EA teve a chance dela de provar que ela estava mudando, e ela, no início, até mostrou isso, né? Com os novos jogos do Guerra nas Estrelas, com aquele outro jogo lá que eu esqueci agora, dos prisioneiros tentando fugir da prisão, esqueci o nome agora. A EA estava fazendo um movimento, e a galera abraçou a EA. A EA voltou atrás e começou a ser filha da puta de novo, a Ubisoft estava cagando no pau, aí ela mostrou, ó, galera, a gente vai parar com isso. Deram tempo com Assassin's Creed, vieram com Origins, daí vieram com Odissei, o Valhalla agora também é um pouquinho diferente dos outros dois, mas aí parece que começou a derrapar de novo com Watch Dogs Legion, então eu acho que todo mundo que vem sendo sacana há tantas décadas, né? Talvez décadas sejam exageros, mas há tantos anos a gente abraçou e deu uma nova chance, por que não dar uma nova chance a CD, né? Acho que eles sentiram o peso do julgamento, sentiram o peso, sentiram a cagada que fizeram, e vamos ver, vamos ver. Eu não estou aqui, digamos assim, pedindo que vocês perdoem a CD, nem estou perdoando a CD, nem estou usando a palavra perdão, mas eu estou disposto a deixar a CD trabalhar e provar pra mim que eles merecem, quem sabe, um novo voto de confiança. Acho que é mais ou menos por aí. CD Projekt Red, por favor, traga bastante conteúdo pra Cyberpunk, vocês têm um jogo incrível na mão de vocês, tá vazio, os problemas técnicos vocês estão resolvendo, por favor, enche esse jogo de conteúdo, veja os vídeos que vocês lançaram e a hype que vocês criaram, e veja tudo o que vocês podem explorar. Façam o dinheiro nesse jogo ter mais valor, façam a questão das roupas terem mais valor, façam mais relacionamentos, tragam mais NPCs, tragam missões, mais missões, missões maiores, melhores, façam o entrelaçamento das missões, e o fator surpresa ser mais forte ainda nesse jogo. Eu sei que muita gente não tem críticas nenhuma com a trilha sonora, mas eu gostaria de uma trilha sonora original, uma trilha sonora instrumental, mais trabalhada. Dá pra fazer isso tudo. Por favor, CD, por favor. Se vocês fizerem isso, vocês vão ter apoio financeiro da gente, eu tenho certeza. quem gosta de um bom jogo, vai consumir um bom produto. É isso, pessoal. Um abração pra vocês, novidades aí, e o patch 1.2, parabéns, CD Projekt Red. Agora é aguardar o patch 1.3, e possivelmente o patch 1.4 pra finalizar os concertos técnicos. E que venha conteúdo. Um abraço, e até o próximo vídeo.